Hello, hello! Começando mais um vídeo com vocês e não reparem essa cara sem maquiagem, sem nada. Fiquei aqui em casa hoje trabalhando o dia inteiro no computador, então resolvi que não ia passar nada. E agora no fim do dia a gente tá indo no supermercado, eu quero levar vocês comigo, mostrar um pouquinho das compras que a gente faz pra semana aqui, né? E o que eu compro, os preços, tudo certinho como tá, assim como eu mostro em Portugal também pra vocês. Então pra vocês terem aí uma comparação, pra ver quanto que tá as coisas aqui, até pra você que mora em Portugal e tá curioso, né? Pra saber quanto tá as coisas aqui, porque faz tempo que não vem e tudo, eu vou tentar gravar pra vocês. Então é isso, vem comigo, vamos pro mercado! Primeira comprinha, peguei esse daqui, Protex, que tava na promoção, eu conheço esse, mas como esse daqui não tava, foi esse. E agora, pasta de dente. Gente, olha o óleo, R$14,98 cada um, minha avó pediu pra eu pegar três. Ai, pera pra não fazer coisa, gente. Quanto de soja ela quer? Esse daqui é de girassol, ela quer três e o de soja ela quer dois, que daí é mais barato, ó. Um fazão de carne, feijão, a gente pegou esse, broto legal e o arroz. E pegamos um arroz também do pateca, que tava na promoção. Vou pegar o ninho, ó, que tá na promoção, dois litros. Sinceramente, essa é a pior sessão pra mim, gente. Eu amo demais essa sessão, socorro! Fala, não me diga! Gente, olha isso aqui, o Milka tá na promo, R$9,98. A gente paga um euro e pouco, né? Tá quase, né? Mesma coisa. Tudo na minha vida, mandita. Toda vez que eu venho no supermercado, quero comprar um, meu Deus. E salgadinho também. Ai, meu pai. Gente, olha quanto tá um Monster aqui. R$5,95, mais barato que Portugal, hein? Nós pegamos alguns também. E pegamos também uma Coca Zero, ó, que tá R$6,99. Ó, eu peguei uma binaguinha, da última da Mônica, R$5,68. Compras feitas, e agora você, adivinha quanto vai dar isso aqui? Vamos ver, hein? Tan, 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 tan. Compras feitas, tudo aqui atrás já. Chegando em casa, eu mostro pra vocês tudo que eu comprei e quanto ficou essa brincadeira. Cheguei do supermercado e essa foi a comprinha que eu fiz. Eu vou falando tudo que eu comprei e eu vou marcando o preço na tela, tá bom? Porque acho que fica mais fácil do que eu procurar na notinha agora. Então, eu peguei esse homo de quase 3 quilos, tamanho família. Peguei esse sabonete pras mãos. Eu acho mais interessante no banheiro ter esse daqui do que aquele de barra, sabe? De barra eu gosto mais pra tomar banho. Peguei essa caixinha de pasta de dente que vem em 3, pasta de dente. E peguei esse SBP, que é de inseticida. E olha, você viu que o bicho parou de cantar agora? Acho que ele ouviu que eu peguei esse. Meu Deus. Enfim, peguei uma bolachinha de chocolate, peguei essa daqui de limão, que a minha avó gosta. Biscoito do Jaú, gente, o frango do Jaú serve, né? Eu amo de paixão esse biscoito. Esse aqui já tá o preço, ó lá, R$8,70. E aqui eu também peguei pão. Peguei seis pães. Ó, o quilo é R$7,65. Paguei R$2,78. Peguei uma bandejinha de quiabo e peguei esse aqui, ó. Que é tipo uma massa já pronta, sabe? Bem fácil de fazer. Calabresa com requeijão. O que mais? O que mais? O que mais? Temos brócolis. Temos batata. R$3,50. Paguei. Vocês querem saber o quilo, né? R$2,98 o quilo. Peguei esse coisinho de bacon aqui. Foi R$32,90 o quilo. Paguei R$10,13. Peguei pepino japonês. Ah, uma bela descarta aqui. Pepino japonês. R$6,99 o quilo. R$1,87. E peguei mamão também. R$9,98 o quilo. Dois mamão. Ficou R$11,00. A batata eu já falei. Peguei três energéticos que estavam na promoção. Vocês viram? Acho que é R$5,98 cada um. Pegamos cebola. Cadê o preço da cebola, gente? Cebola, R$2,85 o quilo. Ficou R$1,64 essa que eu peguei. A cenoura, R$4,99. Ficou R$0,89. Fiquei isso aqui, Rafael, que pegou. Não, isso não é tomate. Mas eu peguei tomate. R$8,99 o quilo. R$4,76. Que foi esse daqui. Esse daqui é mandioquinho, eu acho. Não, batata rosada. Batata doce. R$2,49. E ficou R$1,42. Laranja. R$2,49 o quilo também. Ficou R$1,83. Peguei um chuchu. R$4,99 o quilo. Ficou R$1,95. E peguei pera. Pera R$9,98 o quilo. Ficou R$4,11. Três peras. Aí eu peguei três pacotinhos de queijo ralado da Vigor. Um requeijão. Esse eu sei o preço. Acho que é R$5,00. R$4,98. Que tava na promoção também. Peguei um iogurte grego. Desse de morango. De potão de meio quilo. E um todinho. Porque todas as vezes que eu vou no supermercado, eu preciso pegar um todinho. Entendeu? Aí aqui no fundo temos um leite condensado da Piracanjuba R$4,99. Que esse eu lembro o preço. É uma mandita. Se eu não me engano é R$12,75. Se eu tiver errado eu boto o preço aqui pra vocês. Peguei um leite da Parmalat. E dois do leite Ninho. Porque ele tava na promoção. Uma Coca-Cola Zero. Esse daqui é do quê? De soja. Dois óleos de soja. E três de girassol. Esse eu acho que eu mostrei pra vocês o preço no vídeo, né? Lá no supermercado. Aí tem um pacote de bisnaguinha. Um pacote de feijão. Broto legal de um quilo. E um pacote de arroz pateco de cinco quilos. Vou deixar o preço pra vocês. Pegamos essa torradinha. Pra quem nunca experimentou. É bem gostosinha. Bem leve mesmo, sabe? Aí pegamos presunto R$4,09. O preço do quilo aqui, ó. R$26,90. E o queijo R$29,70. Mussarela R$5,70. Ficou essa cartelinha aqui. Pegamos também um papel filtro, né? De café. Um sazon de carne. Esse molho aqui de tomate. E por último as carnes. Que é as coisas mais caras, eu acho, né? Esse daqui é o A100. Foi R$29,90 o quilo. Ficou R$16,68. Tem essa coxa da asa. Que é aquelas que a gente faz na fritadeira, sabe? Fica tipo muito bom. O quilo é R$17,90. Ficou R$20,48. E o coxão mole. Que é bife. R$38,90 o quilo. E ficou R$44,19. Então essa foi a comprinha. E eu vou falar pra vocês quanto ficou. Gente, então o total dessa compra ficou R$4,48,90. E aí, o que vocês acham? Ficou barato ou ficou caro? Normalmente, quando eu compro carne em Portugal e produto de limpeza, que são os mais caros, né? Sempre fica uns R$70,80 a minha compra. E eu não compro tudo isso, sabe? Então, na real, eu achei que ficou elas por elas se for converter, sabe? Porque tipo assim, olha, eu não compro tudo isso de óleo. Eu não compro 5 quilos de arroz. Então, eu não compro essa quantidade de muitas coisas, né? Que eu comprei um pouco mais. Mas, enfim, é essa a comprinha, é esse o total. E é isso. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Tá caro ou tá barato? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo. Não se esquece de se inscrever no canal e de dar um joinha nesse vídeo. E é isso. Até o próximo. Tchau! Tchau!